Não vou tirar agora não Deixar mais pra frente Ó Aquele negócio lá Tá dando uma senhora Tá dando uma senhora Tá rolando Valeu Tá aberto É Acho que um perninho fica legal Eu não esqueci de não iria Não esqueci de não iria esperar Não esqueci de não iria Doze e meio Tirei o comportamento Fiquei esperando O que foi que eu vim O que foi que eu vim De nada Ela não trabalha aqui O que eu vou Não, na textura, em algumas partes, textura não suja tanto que nem massa não, agora A questão é que se tivesse uma porta aí e não fosse esse buraco, não tivesse sujado não, tivesse uma porta aqui e esse buraco ia se fechado Se tivesse... E aí E aí E ele sabe que não tem dinheiro 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 E ele sabe que não tem dinheiro